Olá, meus queridos amigos, aqui estou eu outra vez e para partilhar convosco sobre o trio maravilhoso que ajuda especialmente as pessoas que sofrem de alergias sazonais. E este trio maravilhoso é composto pela lavanda, o peppermint e o limão, e venho também partilhar convosco um testemunho, mas se vocês quiserem ver, vejam o vídeo, continuam a assistir. E então, vendo as características de cada um, o lavanda, o lavanda além de ser relaxante, ser acalmante também é um regenerador, que serve muito bem para a nossa pele, para queimaduras e também é anti-histamínico, é antibacteriano e também é um analgésico. Bom, o peppermint, o peppermint é um espectorante, é anti-inflamatório e analgésico também. Temos o limão, o óleo essencial do limão, também é antibacteriano, como lavanda, é anti... 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 anti-acético... Ai, que me esqueci! Estou a precisar de frankincense para me ajudar com a minha memória. É antioxidante e desintoxicante. O limão é maravilhoso, por exemplo, para nós colocarmos na água, eu costumo colocar umas gotinhas logo de manhã, quer dizer, não é logo de manhã, porque de manhã normalmente não como nada, não bebo, por volta da hora de almoço, bebo um copo de água com limão, com as gotinhas de limão. E este trio faz um conjunto espetacular para ajudar as pessoas que têm alergias, somente sazonais. E agora vou partilhar convosco o testemunho, porque eu adoro testar estes óleos essenciais. Não é porque eu não acredito neles, mas porque eu fico maravilhada cada vez que eles surtem um efeito maravilhoso nas pessoas. E então, este testemunho aconteceu com a minha mãe, que a minha mãe, não sei quando é que começou, mas ela já há muito tempo que ela sofre com este tipo de alergias. E então, durante várias, não sei, sei que era na primavera, mas também era no inverno, só sei que ela tinha isto em várias épocas relacionado com as alergias sazonais. Não sei bem a dizer quando, mas pronto. Continuando, ela tinha sempre o pingo no nariz, tinha aqui as vias respiratórias todas congestionadas, e também afetava-se de espirrar. Às vezes, até se cansava tanto de espirrar. E então, o que é que eu fiz? Existem várias formas de utilizar este trio, não é? Mas eu vou contar a minha, aquela que eu experienciei. Então, utilizei um rolon, um rolon que eu não tenho aqui, mas eu já vou buscar para vos mostrar. Aqui estou outra vez. Então, um rolon, que é um frasquinho destes, em que vocês põem, vocês colocam um óleo vegetal aqui, de boa qualidade, é claro, já que temos óleos de 16 qualidade. Depois colocam 5 gotinhas de cada, enchem o resto com óleo vegetal, fecham, não é? Misturam muito bem, não é? Só fazer assim. E depois põem a tampinha. Quer dizer, põe a tampinha, se não for para utilizar. E depois, a pessoa pode utilizar sempre que se sentir aflita, várias vezes ao dia. E a minha mãe utilizava mesmo no nariz, onde fazia impressão, utilizava aqui no peito. Vocês também podem colocar no solo dos pés, porque nós já sabemos, não é? Que vai atingir o sistema todo. Portanto, este é um testemunho, para mim, maravilhoso, porque vou ajudar a minha mãe. Ela nunca mais teve problemas, o nariz não pinga. Ela tem as vias respiratórias descongestionadas. E também, já não espirra, já não tem aqueles taques de espirro, como ela tinha antigamente. Por isso, mais uma vez, estes maravilhosos óleos, vieram ajudar a minha mãe, que, para mim, é uma das pessoas mais importantes na minha vida. e isso é que importa, é eu estar a ajudar as pessoas à minha volta e a mim mesma. Se vocês também se querem ajudar a vocês próprios ou a alguém da vossa família ou amigos também, já sabem que têm esta oportunidade. É só falarem comigo. Mas pronto, agora terminando, terminando o vídeo, eu agradeço que vocês coloquem um gosto, se vocês gostaram desta minha partilha, que subscrevam o canal, se desejam ver mais vídeos destes, que eu vou continuar a postar vídeos, comentem e se tiverem também alguma testemunha, alguma testemunha, sim, alguém que queira falar sobre os óleos essenciais, também agradeço, comentem. E até ao próximo vídeo, mas sempre com muito amor no coração e um grande beijão. Tchau! Até ao próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!